olá galera do sexto ano tudo bem com vocês estamos aqui novamente mais uma videoaula e hoje eu quero começar falando um pouquinho sobre a última aula é os lugares e a paisagem é só lembrando que na última aula nós falamos um pouquinho sobre o lugar ou os lugares e a paisagem eu sou Raimundo Cruz e ainda estamos no módulo 3 começamos na aula passada aula de número 1 e hoje nós vamos dar continuidade falando aqui do módulo 3 e ainda falando sobre lugar e paisagem portanto sejam bem-vindos se ajeitem aí e vamos para a aula então olha só os lugares eles mudam de acordo com as suas características veja bem o lugar é uma parte do espaço onde vivemos nós vimos isso aqui na aula passada ele está ligado à nossa afetividade né onde construímos nossos nossos modos de ser né os nossos costumes nossos valores né ele é um espaço subjetivo nós aprendemos já sobre isso aqui tô apenas revisando hoje aqui o conceito de lugar ok e a paisagem também a paisagem é tudo que vemos eu disse na aula passada que a paisagem é tudo que está ao alcance da nossa visão ou da visão do observador né pessoa que está observando uma paisagem é tudo que vemos é nela que nós encontramos tudo que está presente no espaço geográfico né a paisagem é a descrição do espaço geográfico lembra que eu falei na aula passada que eu tive um pouquinho dificuldades para entender conceito de paisagem porque para mim paisagem era só coisa bonita só coisas bonitas que não era bonito para mim não é uma paisagem algo que eu não sabe não saberia descrever no passado né o que era aquilo mas era a paisagem era tudo muito bonito então mas conceito de paisagem pessoal é a descrição do espaço né é tudo que está ao alcance da minha visão da sua visão da nossa visão portanto espero que vocês não esqueçam nunca mais né do conceito de paisagem e do conceito de lugar também mas olha só continuando com o assunto da aula passada nós vamos continuar falando aqui sobre os diferentes lugares no mundo ok o que que é isso é a relação das pessoas com a natureza que modificam os lugares como é que é isso professor como é que essa relação das pessoas com a natureza modifica os lugares é através da influência pela cultura né para ver a cultura das pessoas não é essa influência né pela cultura é que vai modificando a religião né através da relação né através da relação os lugares é através da religião também né a religião das pessoas não é essa essa influência da religião das pessoas ela vai tornando o lugar ou os lugares diferente uns dos outros né através também dos gostos né eu gosto de uma determinada coisa você gosta de uma outra determinada coisa né as pessoas lá do sul do Brasil gostam de outras coisas né as pessoas lá da Argentina do Paraguai sei lá dos Estados Unidos gostam de outras coisas e essas esses gostos eles vão tornando os lugares né no mundo diferentes ok então essa diferença dos lugares elas elas aparecem a partir dessa influência né pela cultura pela cultura pela religião ok e pelos gostos de cada um de nós e aí vamos colocar aqui alguns exemplos mostrar aqui alguns exemplos dessas características né desse dessa maneira como a existe as diferenças entre os lugares primeiro exemplo como as pessoas constroem suas casas as casas não são construídas todas de um jeito né mesmo sendo um conjunto habitacional por exemplo né nós temos um conjunto habitacional que aparentemente as casas foram construídas todas iguais mas a partir da do momento em que as pessoas adentram nessas casas elas começam a modificar né elas vão construindo suas próprias casas hoje né 10 anos 20 anos 30 anos depois de da construção de um conjunto um conjunto habitacional ele já não é mais o mesmo como foi feito né há 30 anos atrás ele está todo modificado né vocês sabem disso então é como as pessoas constroem suas casas eles vão construindo da maneira como eles gostam né como organizam o trânsito né o trânsito há 30 anos atrás né na cidade era diferente do trânsito de hoje né as ruas né a maneira como a gente trafega nas ruas é a a empresa né responsável por essa organização ela muda né de acordo com é é a com o tráfego das pessoas né essa rua que é melhor nesse sentido né passa um tempo ali muda essa organização né porque já não é mais é já não tá mais dando certo né daquela maneira como estava agora ele muda novamente e assim a vão mudando na maneira de como organizar o trânsito não é como desenvolvem a agricultura e a criação de animais olha só gente até nisso a gente consegue mostrar as características de como os lugares são diferentes né através da da agricultura e a criação de animais não é maneira como as pessoas desenvolvem a agricultura né no nordeste é de um jeito no sul do brasil é de outro né no sudeste já é de outro jeito né a criação de animais também não é a criação intensiva criação extensiva né e assim por diante então essas características elas vão aparecendo né aparecendo né a partir né da dessas mudanças que pessoas vão fazendo né e ocorre acontecendo não é em determinado lugar no estado no município ou no país então ela é como desenvolvem a agricultura e a criação de animais uma maneira de a gente ver né os lugares diferentes uns dos outros os lugares se diferenciam uns dos outros pelas características olha só que nós já já de certa forma já falamos né mas vamos falar novamente aqui através da presença de florestas né olha só você andando de um lugar para o outro você percebe através das florestas né que aquele lugar por onde você tá passando ele é diferente né de outros lugares tem uma floresta diferente né eu costumo sempre passar em determinado lugar né aqui próximo a nossa cidade que você literalmente vê um túnel de árvores né você passa naquele lugar é literalmente é um túnel de árvores a a estrada toda coberta com árvores naquele lugar né é um pedaço não muito grande talvez uns 300 400 metros né mas você estando ali ali naquele local naquele momento você não percebe o firmamento né você não percebe ver não consegue ver o sol você não consegue ver as estrelas ficou à noite né você não consegue ver nada porque tá encoberto pelas árvores então seria ali eu 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 mesmo coloquei o nome ali de o túnel das árvores porque é uma floresta diferente né a presença de deserto olha só já no deserto já é diferente né dali de onde eu estou descrevendo agora de onde eu descrevi agora aquele momento né numa aqui próximo da nossa cidade então através dos desertos a presença dos desertos mostra não é que o lugar é diferente do outro né isso vai se construindo a partir de momentos né de de como vai aparecendo né as características de um deserto deserto ele não nasceu deserto né ele vai nascendo a partir de outras coisas que vão acontecendo né ok a presença de cachoeiras alguém conhece um lugar onde você percebe ou já percebeu uma cachoeira eu já visitei vários lugares né onde a presença a presença de cachoeiras né lugares muito bonitos né lindos mesmo onde a gente pode observar a presença de cachoeiras então a presença de cachoeiras é uma maneira da gente mostrar um lugar diferente do outro não é todo lugar que tem cachoeiras não é todo lugar que tem um túnel das árvores não é todo lugar que tem deserto então os lugares são diferenciados ou diferentes né a partir não é dessas características ok um lugar tem uma característica de um jeito outro outro lugar tem uma característica de outro jeito e isso gente isso muda com o tempo né se hoje você percebe eu escrevi agora pouco o túnel das árvores né coloquei esse nome lá se daqui a vinte anos não sei se eu passar lá se eu ainda passar lá possivelmente eu não vou ver mais esse túnel das árvores possivelmente né isso é não é coisa não é não é regra geral mas possivelmente eu não vou ver mais esse túnel das árvores porque aquelas árvores já cresceram possivelmente já foram cortadas né já houve uma devastação da maneira como está sendo devastada as nossas florestas né como estão sendo é devastadas né eu não sei se daqui a vinte anos aquele aquela aquela floresta vai continuar da maneira como eu né presenciei o presencio de vez em quando né é os desertos né também como já falei e as caçoeiras é não sei se daqui a mais algum tempo nessas as caçoeiras que eu já presenciei né por onde eu já passei estarão ainda passando água por elas né a gente não sabe o que vai acontecer daqui a dez vinte trinta quarenta anos né lugares que são desertos possivelmente vão continuar desertos né mas alguns lugares que não são desertos possivelmente vão se tornar desertos e continuar né a devastação que ocorre no nosso mundo né o nosso planeta nos dias atuais ok então esses lugares se diferenciam por essas características né que nós colocamos aqui e o o modo de vida como as pessoas né como ocorre no dia-a-dia né o modo de vida das pessoas o modo como as pessoas vivem no seu dia-a-dia também diferenciam os lugares uns dos outros como assim como é que o modo de vida das pessoas diferenciam os lugares a relação entre os lugares gente às vezes ela indiretamente é ela se mantém essa relação com outros municípios estado ou municípios né ou seja é a relação entre os lugares ela passa né direto ou indiretamente né por essa relação entre municípios entre estados entre municípios através da música né quem não gosta de uma música mexicana por exemplo né um exemplo aqui só quem não gosta de uma música jamaicana né quem não gosta de um reggae né quem não gosta sei lá um vários vários exemplos que a gente poderia estar dando aqui que vem de outros lugares não são músicas nossas né e quem tá lá nesses lugares que eu citei aqui né lá na jamaica né no méxico né nos estados unidos que gosta de um forrozinho do nordeste brasileiro né né aqui né porrozinho pé de serra do nordeste do brasil então essa relação entre os lugares passa direto ou indiretamente por esses por essas coisas que a gente tá falando né pela relação entre os municípios entre os estados e às vezes até entre os países né através dos filmes né também quem não gosta de um filme americano né um filme é mexicano né e por aí vai né filme brasileiro também né quem as pessoas lá fora né nos outros países devem gostar dos nossos filmes também né os filmes feitos aqui no brasil e às vezes até através do consumo de alimentos né nós às vezes não consumindo alimentos de um outro estado do outro país né porque isso faz a diferença né em relação aos lugares ok gente então diferentes maneiras de representar as paisagens olha só por meio de pinturas em telas né vocês sabem aí vocês a aula de artes tem mostrado bastante isso né eu 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 tenho visto isso né através das aulas também ok que são postadas é vocês é representam né a as paisagens por meio de pinturas em telas né tem doutores e isso aí eu sei que tem aqui no sexto ano ok por meio de fotografias também a gente pode mostrar uma paisagem através de fotografias né vou ver se eu consigo fotografar o túnel das árvores né que eu falei para vocês há poucos minutos atrás vou ver se eu consigo fotografar né não vou pintar mas vou fotografar e trazer para mostrar para vocês né ali é onde eu falei do túnel das árvores através de elementos naturais como rios cachoeiras olha só que nós já falamos aqui falando de cachoeiras hoje releio aliás de deserto né de florestas então tá aqui os exemplos né através de elementos naturais como rios né como cachoeiras relevos e é de certo então gente era isso que a gente poderia comentar nesse nessa aula de hoje ok eu espero ter contribuído bastante tanto no conceito de lugar como no conceito de paisagens e na próxima aula não é nós vamos comentar mais ainda sobre esse assunto né é um assunto bem bem longo né nós vamos passar algumas aulas falando sobre esse assunto ok fique com deus fiquem na paz e até a próxima tchau tchau